Bastante gente ausente. Ok. Ok. Para início de conversa, amigos do primeiro ano, eu vou trazer de volta a questão 3 da aula do setor B. Abram o setor B da aula referente ao dia de ontem, na questão 3, para que a gente possa reorganizar essa resolução, para dar umas dicas, porque a gente fez com base 10, né? Potenciação de base 10. Certo? Aqui não, então vai ser aqui. Olha aí, setor B, questão 3, aula 38. Tem gente chegando aí, ó. Tentar de novo. Ok. Então, a primeira situação é a seguinte, ó. Não sei se vocês veem essa cruzinha aí, mas acho que dá para ver, não? Não sei se vai dar para botar uma mãozinha, vai dar para botar... Não, não dá. Então, vocês têm 150.355 quilômetros, que é o bioma Pantanal, quadrados. Certo? Daí, para a gente transformar quilômetro quadrado em metro quadrado, a gente pode usar essa tabela, e como eu mostrei ontem, ela continua até milímetro quadrado. Sendo que a unidade, né, unidade, dezena, centena, a unidade fica na medida dada. Então, quilômetro quadrado, o último valor, a unidade, 5, o algarismo da unidade fica na coluna do quilômetro quadrado. Como é medida diária? Para cada medida nova, nós acrescentamos duas casas. Se fosse metro cúbico, seriam três casas. E se fosse simplesmente metro, seria uma casa. Certo? E aí nós teremos esse valor aí. Então, o bioma do Pantanal ficou com esse valor final aqui, 150.355 vezes 10 da cesta. Chegou mais um colega. Só um pouquinho. Pronto. Mesmo assim, só tem 29 pessoas presentes. É uma coisa séria, turma de vocês. Muita ausência, muita ausência. Então, voltando aqui, nós teríamos esse número enorme aqui, né? E esse número enorme foi transformado em escrita com potência de 10. Certo? Reduzindo ainda mais, aqui também, o campo. Um campo de futebol é 120 vezes 90. Então, deu 108 mil, aliás, 10.800 metros quadrados. E a gente também transformou em potência de 10. Chegou mais alguém? Por favor, mande um VATS aí para essa galera que não está presente, porque isso aí vai dar problemas no futuro que vocês não têm noção. Voltando aqui, então, nós tínhamos, nós tínhamos, havíamos falado aqui do campo de futebol, da 10.800 metros quadrados, que transformamos em potência de 10, inicialmente, só reduzindo os zeros. Fazendo essa divisão aqui, eu reduzi ainda mais, para entender melhor, eu reduzi para 150. Por que eu reduzi para 150? Porque embaixo eu tenho 108. Certo? Quando a vírgula vai para frente, aumenta o expoente. Vocês devem lembrar dessa brincadeira no ano passado. vírgula lá para frente, aumentou o expoente. E aí ficou de 6 para 9, porque a vírgula pulou 3 casas aqui do 5, até ali na frente, no 3. Certo? Como não tinha vírgula, supõe-se a vírgula atrás do 5. E aí ela foi até na frente do 3, mudou 3 casas, já tínhamos expoente 6, passou para expoente 9. Fazendo essa divisão aqui, nós chegamos aproximadamente a 1,39. Certo? 1,39 é o que nós chamamos de escrita científica, né? Apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. O 7 vem da onde? E como é divisão, eu faço 9 menos 2, 7. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. E aí ficou 1,39 vezes 10 elevado à sétima, o que a gente aproxima, então, a 1,4 por causa das alternativas, vezes 10 à sétima. E aí a vírgula vai pular 7 casas. Então, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ficou 14 milhões de campos de futebol. Tá certo? Então, ontem a gente ainda, acredito, né, não teve, não fez essa questão de forma bem correta, e fiz questão, né, de repensá-la e mostrar mais uma vez para vocês de forma organizada. E a alternativa, então, dessa questão é a letra E. Certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado para copiar assim, essa maneira organizadinha, porque a gente precisava só dividir o Pantanal em campos de futebol. E aí a divisão já está aqui aparecendo cada vez, né, metros quadrados. Tá legal, gente? Então, espero que vocês tenham aproveitado para anotar ou então reorganizar a questão vocês mesmos. ok. Seria esse o primeiro recado de hoje sobre a retomada dessa questão da aula anterior para que ninguém fique ali com dúvidas. Certo? Ok, vamos então agora para a nossa aula de progressão geométrica que tem ainda algumas questões em aberto. Nós vimos nessa aula que existem duas formas para progressão geométrica e a soma dos termos. A gente viu que também existem duas formas de progressão geométrica que é a forma finita e a forma infinita. então nós precisamos sempre observar com qual situação nós estamos nos relacionando ou então observando com que questão com que tipo de IPG a gente está trabalhando, né? Então vejam só nós vamos considerar uma delas que vai ser essa fórmula aqui. Quando tem N S N significa que tem uma quantidade infinita e essa então é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a N vai na menos 1 esse Q elevado a N depois menos 1 sobre Q menos 1 essa é uma das expressões e a outra expressão não tem o N não tem o N é somente S igual a 1 sobre 1 menos Q que foi o que a gente mostrou, né? Quando o N é muito grande ele é infinito a razão é menor que 1 quanto maior o expoente a razão fica essa potência fica infinitamente pequena e cada vez aparece falamos sobre isso então essa é a primeira situação nas PG's identificar que tipo de PG a gente tem aqui na letra número 2 nós queremos saber a diferença entre o número 1 e a soma dos primeiros 10 termos da progressão geométrica em que a razão e o primeiro termo são ambos iguais a 1 meio vejam bem nós já temos aqui uma quantidade de termos portanto nós queremos S10 nós queremos a diferença entre o número 1 e S10 essa é a pergunta portanto tem uma quantidade de termos certo? se tem uma quantidade de termos nós vamos usar a fórmula grandona que tem uma quantidade de termos correto? a gente sabe que o primeiro termo é 1 meio e a razão também é 1 meio os dois são iguais a 1 meio mas ela é finita porque nós temos apenas S10 então vamos calcular S10 para fazer essa continha no final S10 de acordo com a fórmula que aqui está vai ser igual a 1 meio que é o primeiro termo vezes aqui nós vamos ter 1 meio elevado a 10 menos 1 certo? e aqui nós vamos ter 1 meio menos 1 correto? isso essas contas em cima inicialmente S10 vai ficar 1 meio que multiplica 1 meio elevado a décima vai dar 1 sobre 2 a décima que dá 1024 menos 1 1 meio menos 1 estou fazendo aqui do lado certo? MMC com o MMC vou ter aqui 2 por 2 1 2 por 1 2 e vai ficar menos 1 meio então aqui embaixo fica menos 1 meio agora se eu simplificar isso aqui vai ficar menos porque deu um positivo dividido por negativo vai ficar menos 1 sobre 1024 menos 1 ou seja S10 vai ser 1 menos 1 sobre 1024 1 sobre 1024 certo? eu anoto a resposta para o S10 porque deu 1 menos 1 sobre 1024 porque esse menos aqui com aquele menos ali ficou positivo e 1 sobre 1024 ficou negativo porque é a lei de discussões a nossa continha queremos 1 menos S10 1024 ou seja 1 menos o que temos aí 1 menos 1 sobre 1024 certo? o que vai acontecer? vamos ter 1 menos 1 mais 1 sobre 1024 isso aqui dá 0 portanto a nossa resposta é 1 sobre 1024 poderia ter sido feito de forma mais direta desde que você perceba as contas antecipadamente quando a gente vê que aqui é 1 menos 1 sobre 1024 a gente já poderia olhar pra cá e concluir direto que a resposta vai dar 1 sobre 1024 a resposta deu engraçadamente muito coincidente aí para dar para eliminar esse 1 certo? revejam a questão façam com calma para vocês entenderem cada passo da aritmética utilizada ok? e aí vocês vão entender da onde veio o nosso 1024 beleza? beleza? muito bem temos mais questões as duas fórmulas eu vou deixar aí para que vocês possam observá-las hoje é o dia da entrega da avaliação né gente por favor sejam pontuais para que a Rosane não precise ficar ligando para ninguém né? vocês tiveram um tempinho bacana para fazer a a prova né? muito bem as nossas fórmulas continuam aí e nós temos agora uma situação 3 aqui existe um número x com x menor que módulo de x menor que 1 tal que x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x elevado a n mais v que censes de 1 na verdade como a gente viu esses dias sobre a teoria da bola também sobre a teoria de ir até um lugar na verdade essa soma vai ficar muito 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 próxima de 1 ela tende a dar 1 porque a diferença no final é infinitamente pequena tá? como nós temos reticências depois do x elevado a n nós podemos observar que isso é uma PG infinita estamos diante de uma situação infinita por causa dessa reticência e outra coisa quando módulo de x é menor vocês lembram? se é menor é porque vai ficar entre quando é menor fica entre então aqui fica menos 1 e aqui 1 quando é menor a gente sabe que fica entre ou seja esse número é menor que 1 e portanto ele vai ficar cada vez menor então nós temos uma PG infinita por causa por causa das eficiências decrescente porque se o x está entre menos 1 e 1 ele é uma fração e essa fração elevada a uma expoente fica cada vez menor o meio elevado a quinta já dá 1 32 avos que é um número bem menor do que o meio aqui nós temos na primeira parte nós temos a 1 igual a x a razão é x ao quadrado dividido por x portanto a razão é igual a x também cada termo a partir do segundo está sendo multiplicado por x ao quadrado certo aliás por x desculpe por x x depois x quadrado depois x quadrado e aí usando a formulinha da PG infinita certo nós teremos menos x em cima e 1 menos x embaixo certo essa soma fica simplesmente x igual a 1 menos x agora a pergunta é a soma pode dar 1 existe x para que a soma dê 1 certo vamos ver vamos usar 1 no lugar da soma já que ele pergunta se existe algum x de modo que essa soma dê 1 a soma como x deu essa expressão vamos ver se isso é possível se pode dar 1 temos essa situação aqui vou continuar aqui nesse espaço da questão seguinte pessoas nós temos aqui que fazer o MMC é MMC daí nós teremos 1 menos x e 1 menos x ao dividir por 1 1 menos x dividido por 1 vai dar 1 menos x 1 menos x vezes 1 vai dar 1 menos x agora 1 menos x dividido por 1 menos x ou seja um valor dividido por ele mesmo vai dar 1 e 1 vezes x vai dar x eu posso eliminar os denominadores porque eles são iguais assim eu posso deixar 1 igual a x mais x certo ou seja 1 igual a 2x portanto x vai ser igual a 1 meio o que significa isso hein gente x agora é igual a 1 meio e se eu pegar 1 meio mais mais um quarto mais um oitavo mais um 16 observem o que está acontecendo aquela brincadeira que eu disse ontem pra vocês e sempre dividir de novo pela metade observem que aqui daqui a digamos um bilhão de anos a gente vai ter aqui um elevado um meio elevado a zilhões zilhões quer dizer infinitamente grande tá e assim vai então continuando e essa conta ela vai chegar muito 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 infinitamente perto do número 1 mas teoricamente nunca vai dar 1 vai dar muito perto porque a medida que eu chegar perto novamente eu divido no meio tá legal? eu divido novamente novamente no meio e novamente no meio e novamente no meio ou seja nunca vai dar 1 você não chega a 1 mas chega a muito 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 perto entenderam? o que significa isso? é isso que nós estamos fazendo com essa questão da PG infinita decrescente ok? essa questão é bem interessante para vocês entenderem bem o que significa o fato de você ter apenas uma tendência ao número que você quer você quer o limite dessa soma quando N quando o expoente aqui tende a ao infinito o limite da soma tende ao número 1 interessante né? quem vai fazer curso superior das áreas mais exatas economia administração química física matemática engenharias e assim por diante vai fazer uma disciplina chamada cálculo cálculo 1 cálculo 2 dependendo do curso e aí vai aprender uma coisa chamada limite e derivado bem interessante e aí vai ter que saber o conhecimento que adquiriu no ensino médio esse conhecimento é a base para determinar os cursos aliás para o ensino médio conhecimento do ensino médio é a base para a universidade dependendo da área que você vai escolher você vai precisar conhecimento de matemática você vai precisar de conhecimento de biologia você não está aprendendo isso só para encher seu caderno né se fosse assim não haveria milhões de pessoas da idade de vocês numa sala de aula né aliás sala de aula esse ano é uma coisa um pouco diferente vamos ver a próxima atração opa olha só um tractal quem já foi em feiras de matemática já viu trabalho sobre tractais aqui nós temos um tractal né observem esse particular aí é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes cada uma das quais semelhantes ao objeto original em muitos casos um tractal é gerado pela repetição indefinida de um padrão a figura abaixo segue esse princípio para construí-la inicia-se com uma faixa de comprimento M na primeira linha a faixa preta ela é dividida em três partes congruentes e suprime-se suprimindo-se a parte do meio a parte do meio sempre cai fora mas ela existe são três partes mas a parte do meio já se foi certo procede-se de maneira análoga para a obtenção das demais linhas conforme essa figura indicada se partindo de uma faixa de comprimento M esse procedimento for efetuado infinitas vezes pronto já estamos aqui com nossa palavra-chave infinitas vezes a soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas será então vamos ver como funciona isso aí nós temos uma PG aí vejam só estamos lá o nosso primeiro termo é o M mas não precisa botar o M tá o M é o M todo no nosso segundo termo a faixa M foi dividida em três partes mas o que cabe ao fractal são apenas duas nós queremos a parte preta a parte branca foi retirada então nós temos dois terços certo a terceira linha nós temos aqui terços e aqui nós temos que considerar que também há terços certo colocando dessa forma como eu acrescentei em vermelho quantas partes eu tenho quatro nomes exatamente parabéns eu vou ter quatro nomes certo e como a gente já viu no texto isso vai continuar dessa forma beleza se vocês fizerem o mesmo aqui nessa próxima linha vocês vão ver que já fica bem maior tá já vai ficar um pouquinho maior então vejam só eu tenho essa relação aqui quem é a minha razão nessa pg é o segundo dividido pelo primeiro ou seja a minha razão é dois terços dividido por um razão igual a dois terços é muito bom que se escreva isso aí passo a passo para a gente não ter problemas em confundir a razão é fácil de ver que um vezes dois terços dá dois terços e dois terços vezes dois terços dá quatro nomes e o próximo agora seria oito vinte e sete aves aqui teremos vinte e sete quadradinhos oito pretos e os demais invisíveis brancos o que nos importa na nossa pg infinita certo é que nós tenhamos o primeiro termo porque a nossa fórmula consiste de primeiro termo e razão certo então nós vamos ter aqui um dividido por perdão eu troquei né vocês não viram às vezes assim quando eu troco e ninguém chama atenção eu penso ué cadê o pessoal um menos que daí vai ficar um menos dois terços com isso vamos obter um sobre gente todo mundo sabe que um inteiro corresponde a três terços né na turma de vocês não precisa fazer continha com MMC para o número um né vamos ver um menos três quintos vai dar dois quintos certo um menos sete doze avos vai dar cinco doze avos porque um corresponde a doze doze avos aqui um corresponde a cinco quintos portanto aqui a nossa continha um corresponde a três terços três terços menos dois terços vai nos dar um terço certo daí nós temos S igual a um vezes o inverso da divisão logo a soma vai dar três não é que ela vai dar três né gente é o limite que essa soma vai dar o total desses dessas divisões vai chegar infinitamente perto do número três do número gostaria de entrar no cérebro de vocês e ver lá dentro como vocês estão digerindo essa ideia de que existe um limite onde a gente chega infinitamente perto mas se nós fôssemos infinitamente pequenos nós nunca chegaríamos tão perto ou sei lá tem que computar essa ideia né isso aqui é dois vírgula uma infinidade que chega muito 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 perto mas muito perto do três e a gente vai então considerar isso igual a três esta será a resposta da nossa questão letra a ok turma little boys and little girls do primeiro ano na aula seguinte nós temos aí exercícios que se misturam de PA e PG mas pra vocês degustarem inicialmente esta aula aqui por favor procurem fazer algumas questões da tarefa depois de terminarem a prova obviamente né vocês tem uma provinha aí em casa ainda para mandar hoje vou deixar o meu e-mail aberto durante o dia todo aguardando ansiosamente pelas provas de vocês então não se esqueçam de se organizar para mandar a prova hoje certo estamos aí então encerrando esta parte portanto eu vou parar a gravação aqui que é a aula que interessa caso alguém tenha justificativa para pedir o download posteriormente eu vou deixar o meu e-mail para o meu e-mail para o meu e-mail